O Ministério da Saúde e Empresas Aéreas Brasileiras fecharam um acordo para transportar de graça as vacinas contra a Covid-19. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente sobre esse assunto é a Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha Renata, o acordo foi fechado nesta quinta-feira entre o governo brasileiro e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas e a ação prevê apoio logístico para levar vacinas e insumos para os estados e municípios. A intenção, Renata, é realmente acelerar o processo de vacinação assim que as vacinas forem devidamente certificadas, aprovadas pela Anvisa. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já garantiu 300 milhões de doses da vacina em vários acordos, inclusive com o consórcio mundial Covax Facility, também com a Fundação Oswaldo Cruz, AstraZeneca e com as outras farmacêuticas como a Janssen e a Pfizer. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, Renata, vai ter capacidade de produzir outras 110 milhões de vacinas no segundo semestre do ano que vem a partir de um acordo que prevê transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a AstraZeneca. Renata.